Olá, quer saber das principais lives que vai acontecer aqui no YouTube este fim de semana? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E também ative o sininho para não perder as notificações. Vamos conferir as lives que teremos para dia 2, dia 3 e dia 4 de outubro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Já deixa aí nos comentários. Então vamos conferir as lives deste fim de semana. Começando dia 2 do 10. Léo Magalhães. Léo Magalhães às 20 horas. A live só o Madão. Também tem a live Cida Moreira às 19 horas. Em casa com Sesc. Confira as lives do dia 3 do 10. Com Jorge, Henrique e Rodrigo às 19 horas e meia. Também tem a live Joelma às 16 horas. A live da saudade. Lembrando, essas são as lives que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana. Ainda, Léo Chaves às 21 horas. A live de aniversário. Confira as lives do dia 4 do 10. Tem uma super live. Festa de 70 anos da ACD. Confira as atrações. Com Daniel. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal. E deixe seu like. E também ative o sininho e receba as notificações. Obrigado a todos e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti